Ah, galera começando mais um vídeo aqui, Zé, mas já estão chegando na quarentena, é confirmado, tá ligado, é degustar vírus, partendo na casa da gringa aqui, Zé, dude. Olá, como você está? Tudo bem, como você está? Tudo bem? Desculpa, eu tenho a minha câmera de todos os que eu vou. Oh, não, é tudo bem, é tudo bem. É tudo bem? Oh, wow, o lugar é bom. É, é muito bom e cozinheiro. Isso é legal. Sim, então eu vou colocar aqui, então eu vou colocar aqui. Porque é ainda mais bonita. Oh, wow, that's beautiful. Yeah, it's really... That's really nice. Oh, why were you going like this? Oh, I was out in the city, I thought I dressed nice today. I want to see the view. I kind of want to see that view. Yeah. That's such a beautiful view you have. Mano, esse lugar aqui, galera, é aonde? Olha só, mané, eu estava aqui, wow, it's so beautiful. And the day is so nice, too. Galera, esse lugar aqui, oh, ali era a academia cozinha se treinava, zé, oh. Academia, eu vou colocar um pedacinho do vídeo aí pra vocês verem, oh. Equipamento da hora esse aqui, mano. Aqui, mano, que é a Lenford, tá vendo ali? Que é a Lenford, como você vem pra Austrália, mano? Tem que ir naquela academia ali, ó, também, ela fica naquelas janelas ali. So beautiful. Yeah, do you want to drink? Oh, I want some water, thirsty. Okay, cool, great. Thank you. I'll give you some joy of you. Okay, can I stay here for a bit? Yeah, sure. Just want to show them. Mano, que loucura, é, véi. Mano, conhece essa gringa aí, gente boa. Vim aí na casa dela aí. É, então, galera, é o seguinte. Mano, não show essa vista, mano. Que ironia do destino, véi. Mano, que ironia do destino. O cara treinava logo ali, véi. Que viagem, mano. Que loucura. Não é isso aí, galera. Estamos começando aqui mais um vídeo da Sem Cérebros, Sem Ganhos. E se você é novo no canal, já se inscreva, tá ligado? Essa é a minha vida. E vamos que vamos, mano. E se você é novo no canal, já se inscreva, tá ligado? E se você é novo no canal, já se inscreva, tá ligado? E se inscreva, tá ligado? E se inscreva no canal, já se inscreva, tá ligado? E aí E aí Mano, apartamentozinho da hora, viu? Da hora isso aqui, viu, Joe? Como é que ela mora nesse lugar sózinho, mano? É isso que eu falo, né, velho? As mulheres, mano, aqui na Austrália é outro mundo mesmo. A menina tem 20 anos, mora sozinha nesse apê aqui, mano. Vou fazer altas festas aqui, filho. Você é louco, senhor. Mano, eu não tô acreditando, velho. Eu não tô acreditando até agora, galera. Velho, imagina a cena. Imagina a cena. Imagina a cena. Se eu chegasse nesse lugar aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. Tá ligado? Onde eu tô aqui agora. Há 10 anos atrás, se eu chegasse nesse apê aqui, mano, eu ia mandar uma mensagem pro Ziz, mano. Ele não ia me responder, né, Zé? Que ele é cabuloso. Aí eu ia cobrar na academia lá, Zé, cê é doido, Zé? Ia ver ele de qualquer jeito. Ia acordar, descer a escada, atravessar a rua, tá ligado, Zé? Entrar pelo estacionamento ali, ó, subir, mano. Entrar pela Target, subir a escada, parar lá na academia. Na verdade, galera, a janela da academia não é aquela ali, não. Agora é que eu me enganei. A academia tá lá atrás, mano. Eu sei que aquela janela é da academia, porque aquela janela dá pra você ver essa vista toda aqui, ó. No vídeo que eu fui na academia eu mostrei essa vista toda. Eu vou colocar na tela pra vocês verem. Não foi que não, não foi que não. Foi outro canto. Foi aqui, mano, ó. Que que ele brincou de lutinha com aquele cara lá, cês lembram? Mano, olha que vista top, véi. Olha que lugar doido. Isso aqui é o lugar que ele morava, mano. Isso aqui é a área de, tipo assim, um povo nobre aqui na Austrália, tá ligado, mano? Isso aqui é onde ele tava brincando com um cara no tatame, não sei se cês lembram. Precisa? Vou colocar aqui, tipo, pra mim, ó. Eu vou pegar o f***. Isso aqui. Vou pegar o t-shirt. Ah, f***. Eu quase não tinha mais. As casas, mano. Só casa top aqui, véi. Aqui é uma região muito f***, mano, mas... Pra morar aqui tem que ter grana, tá ligado? Tem muita grana. Então, como você tá fazendo? Ah, você tem um computador. Sim, eu tenho. O que você usa para? Ah, bom, eu vou fazer um online estudar para ação, então... Oh, bom, então você faz ação. Sim, eu faço. Sim, meu diploma de artes é muito interessante. Isso é legal. Então, o que você quer fazer em artes? Oh, bom, eu, sinceramente, eu amo ser criatividade. Eu amo expressar essa, tipo, criatividade e eu amo estar em filmes, eu amo fazer algo envolvido com art. Isso é bonito. Isso é legal. Isso é legal. Os olhos são muito bonitos. Oh, obrigada. Obrigada, obrigada. É um... Um pouco de make-up. Não, mas é um tipo de... Eu não sei, é um tipo de blu ou algo. Sim, não, não é um tipo de blu ou algo, mas um tipo de blu, eu acho. O que você está fazendo com essa coisa de coronavírus? Bem, eu tenho nada a fazer, então eu só vou na minha jornada, ouvir a minha música, fazer alguma coisa criativa, porque tem uma competição de escritório, cheio com meus filhos, porque eu tenho um grande filhão, Avery. E você gostaria de amar os animais no Brasil? Oh, me diga. Sim, há alguns realmente especiales. É isso aí, galera. Toma aí, né, de bobeira, mano, começando mais um vidão, cheguei aqui na casa da Ingrim agora, e... Oh, posso ter uma dessas? Oh, sim. Eu amo isso, eu só amo isso. Mano, aquele chocolate é muito... Esse chocolate é muito da hora. Hum... Eu amo isso. Não tem que gostar ou não. Mano, esse chocolate é muito da hora, velho. Chama tortina, tá ligado? Oh, chama tortina. Aí, tipo assim, você abre ele aqui, ó. Sorry, I'm opening your chocolate. It's okay. Is that okay? Help yourself, help yourself. Okay. Nós é fulgado mesmo, Zé. Say, dude. Nós é fulgado mesmo, eu não vou abrir. Can I get some coke here? Oh, wow. You got a few stuff here, hey? You got a few stuff here. Oh, yeah. Nós tá abrindo as geladeiras, os sanduízes. Pegar nas coisas. Ah... Can I drink some? Is that okay? Yeah, yeah. Okay. Se não pudesse também, eu ia pegar, você sabe? Okay. Se não pudesse também, eu ia pegar, né, Zé, que... Nós é cabuloso, nós é berna gringa, não tem parada unsa. Chega da casa das gringas, já abriu a geladeira, já, os sanduízes. Pedindo as coisas, pedindo coisa pra comer, tá ligado? É, wei, essa ideia. Ah, where can I get glasses here? Hmm. Oh, I found it. Yeah. Cool. Oh, yeah. Okay, real quick. No worries, I'll drink. Okay, okay. Isso vai bem, meu irmão. Man, de novo, eu vou dar pra vocês uma visão aqui, velho, que eu tô vivendo uma parada muito louca, É um feeling que eu tive, Zé, tá ligado? Tipo assim, o espaço temporal que te separa dos seus sonhos, tá ligado, velho? Mano, o Ziz treinava aqui, tá ligado, Zé? O Ziz treinava aí, Zé, ó. Eu fui aí nessa academia aí, mano. E tipo assim, o que separou eu e ele foi um espaço temporal de 10 anos, mano. Só que... É tipo o efeito borboleta, né, mano? Não sei se você já assistiu aquele filme, não sei se você conhece o efeito borboleta, a teoria do efeito borboleta, né? Viagem no tempo, etc. Mano, se eu... Se eu tiver... Talvez se não existisse o Ziz, eu não estaria na Austrália hoje conquistando a minha vida. Pra você ver, mano. Hoje eu tô aí. Já apliquei pro meu visto permanente. Posso ser engenheiro aqui. Minha profissão que eu formei no Brasil. Né? Meu diploma é aceito aqui. Tô construindo a minha vida, né? E, mano, tô vivendo... Tipo assim, tô vivendo tudo que eu queria, mano. De 10 anos atrás, quando a primeira pessoa que me motivou foi o Ziz, né? Uma das primeiras, eu diria. Uma das primeiras. Porque, pô, minha mãe me motivou demais. Meu pai me motivou demais. Mas muitas pessoas me motivaram, mas o Ziz foi uma das pessoas que... Tipo assim, mano... Tá ligado quando uma pessoa te coloca na ação, mano? Tipo assim, nem... Muitas pessoas me motivaram, mas ele foi uma pessoa que... Não, mano. Pô, eu vi ele falar e... E eu comecei a agir, mano. Eu falei, não, mano. É agora. É agora, Ziz. Tá ligado, Ziz? É agora, mano. Então, tipo assim, mano. O que separou a gente foram 10 anos. Mas aí, se você pensar em efeito borboleta, você tem que pensar que se o Ziz não existisse, ou se ele não tivesse feito o que ele fez e acontecesse o que aconteceu, eu não inspiraria nele a ponto de um dia olhar pra Austrália e abrir as portas de um novo mundo pra mim, que a maioria de vocês aí que estão do seu lado andam com diversas outras pessoas que não tem ideia de que que é isso aqui que eu tô vivendo, mano. de que que é isso aí que você tá assistindo, entendeu? Por isso que eu quero que você mande esse vídeo aí pra uma pessoa, mano, que você quer que amplie os horizontes dela, velho. Olha o tanto de coisa que eu fiz nessa vida, galera. Olha o tanto de coisa que eu realizei. Olha o tanto de experiência foda, mano, que eu vivi, velho. E tipo assim, mano, eu vou falar com você uma coisa. Se eu quisesse hoje em dia, eu ainda estaria vivendo do jeito que eu vivi, mano. Eu ainda estaria viajando, rolê, gringa, gringa que ainda tem, né, mano? Chicletinha, a gente não pode parar a degustação, né? Algum dia a gente vai ter que parar, né? No dia que eu casar, mas ainda não é o momento. Mas tipo assim, mano, eu tenho condições suficientes, velho, pra pegar a grana e sair fora e ir andando aí pelo mundo, tá ligado? Se eu quisesse, mano. Mas é aquela coisa, velho, tipo assim... Eu, hoje em dia, eu via, tipo, voltar pro Brasil e ver meu pai, ver minha irmã, ver minha avó. Hoje em dia eu tenho mais o pé no chão, né, mano? Hoje em dia, pra mim, não é só a minha felicidade que é importante, né? Hoje em dia, a felicidade daquelas pessoas que eu amo é tão importante quanto a minha felicidade, né, mano? Por isso que hoje em dia você não vê eu mais metendo louco igual antes e tudo. Porque hoje em dia eu penso em outras pessoas também. É claro que, né, afinal das contas, mano, cada coque lamba a sua caceta, né, velho? Como diz um tropa de elite. Mas... A gente tem que pensar no próximo também. E falar a verdade de vocês, galera, eu vivi muito, mano. Eu vivi muito. E, pô, chegar aqui, nesse lugar, mano, onde passou um dos meus maiores ídolos, onde ele esteve lá dentro, mano, treinou e motivou milhões de pessoas pelo mundo inteiro, inspirou uma geração, estar aqui nesse chão, mano, pisando nesse chão, nessa rua que ele provavelmente atravessou, nesse estacionamento que ele provavelmente estacionou. e ter essa reflexão com vocês aqui é imensurável. O preço disso é imensurável. Beleza, galera? Então, valeu todo mundo que assistiu o vídeo. Tamo junto. Vejo vocês na próxima. E bem-vindo. Pesada, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.